Galera, eu tô vindo aqui falar bem baixinho que eu tenho que contar um segredo pra vocês. Eu vou jogar com o Júnior agora, o jogo mais troll de todos no Roblox. E ele não sabe que eu vou tá trollando ele. Então vocês precisam assistir a esse vídeo até o final, combinado? Eu vou lá chamar ele pra jogar. E aí, pessoal? Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal. Mas dessa vez eu não tô sozinha, eu trouxe o Júnior! Tem eu aqui. E aí, gente? Tudo certinho? Mas ó, galera, ele não tá invisível não, tá? Ele que tá jogando aqui com a minha conta. Porque hoje eu convidei ele pra jogar um mapa de parkour. Mostra pro pessoal, amor. Olha só. É porque eu não sei se vocês sabem que o Júnior, ele é conhecido assim como o rei do parkour, sabe? Nem tanto. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E como, infelizmente, esse mapa só dá pra jogar por uma pessoa. E como, infelizmente, nesse mapa só dá pra jogar com uma pessoa. Eu tive que chamar ele aqui pra jogar na minha conta no meu computador. Mas, galera, eu queria ficar assistindo porque vai ser muito engraçado. Tu tá preparado pra jogar? Eu tô falando lá o negócio de trolling gol não sei o quê, mas tudo bem, né? Desconsidera, desconsidera. Mas deixa quieto. Então, você quer começar? Posso ir? Pode ir. Tá. Se isso aqui fala de trolling, na teoria, eu teria que pular esses troços vermelhos. Tá. Mas eu acho que tem que ir por cima. Será? Oh, eu não acredito! Ui, já morreu. Quero ver aí vocês contabilizando as mortes do Júnior. É um por cima, um por baixo. Não sei. Tem que tentar. Ih, não foi. Tá, eu acho que é por cima. Eu só sei de uma coisa, galera. Não joguem esse jogo em casa, porque ele é o parkour mais troll que existe na face do Roblox. Muita gente pediu pra que eu trouxesse ele por aqui. Agora tu conseguiu, mas e agora? Tá, e agora? Pois é, como eu assisti um vídeo mostrando como que era, eu achei que não ia ter graça eu jogar, sabe? Por isso que eu chamei o Júnior. E aí? Não! Tá, eu acho que eu tenho que andar. Pois é. Eu acho que eu tenho que andar. Porque como ele é um parkour troll... Até aqui tudo bem. E aí? Só que pra onde eu tenho que pular? Ixi! Tá, vamos lá, vamos lá. O Júnior já vai começar a tentar a pensar de maneira meio lógica pra descobrir o que que ele tem que fazer. Será que é pelo lado? Deve ter um caminho escondido. Tava quase. Deve ter um caminho escondido. Você foi bem no cantinho. Ai, ai, eu acho que tu vai morrer aí, será? Ó, 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 eu não acredito. Olha lá, galera. Ih! No andar abaixo. Primeira parte é descobrir. Ok. Tu pode puxar o chão off. Ah, eu tô no andar de baixo. Tu tá no andar de baixo, exatamente. Ahn... Ai, mas agora... Gente, será que ele não vai cair? Ih, eu acho que tu vai ter que subir de algum jeito. Eu buguei o jogo? Não sei. Eita, conseguiu, conseguiu. Ok. Tá. Chegou até aí. Tá. E aí? Pois é, isso é um caminho diferente. É o salto da fé, gente. Eu não posso falar, eu não posso falar. É o salto da fé. Eu vou. Tu vai? Tá. Vou morrer. Mas tudo bem, ó. Tô indo bem, tô indo bem. É, porque ele descobriu que era um troll, né? Então ele já ficou esperto aí pra tentar descobrir o que é que ia acontecer por aqui. Amor, tu não tá vendo que tem uma parede, amor? Não, se não tem uma parede, tá invisível. Se não tivesse invisível, eu não veria, mas tudo bem, tem uma parede. Tem uma parede, tu tem que contornar isso aí. Deixa eu ver o seguinte. Vamos? Não vai ser nos primeiros níveis, tá? O quê? Vamos tentar vir até aqui. Tá. Penúltimo. Ok. Não. Ih, não foi. E galera, como esse é um hobby muito, muito difícil, eu quero ver todos vocês já deixando muito like no vídeo, se inscrevendo no canal se não forem inscritos, me seguindo aqui no stories do Instagram pra ficarem sempre por dentro das novidades, deixando muitos comentários de Força Júnior. Você vai conseguir. Vocês estão torcendo pelo Júnior? Sim, capital! Ixi. Nossa. Não é. E agora? O que tu acha que pode ser, amor? Não, mas tem que ter um lugarzinho lá na frente, peraí. Pra cá eu ando... E morre. 50 bônus depois. Peraí, peraí. Tem que ter um jeito. Vai lá, amor, eu tenho fé. Vou tentar agora pro outro lado. O Júnior vai conseguir, galera, ele é muito inteligente. Ó. Ué, será que tem um espaldarzinho aí? Ó, ó, ó. Olha, uma moretinha, galera, uma moretinha invisível. Quem foi que criou esse jogo, meu pai amado? Não tem amor aos jogadores. Ó, é bugado. Nossa senhora. Olha isso. Ah, foi, foi, foi. Uhul, like favorito sempre. Tá. E agora? Agora? Hum. Olhando isso aqui, teoricamente tem que fugir disso, né? É. Mas eu acho que é isso aqui que vai me salvar. Eu tenho que ir embaixo disso. Nossa, será? 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 Eu vou arriscar. Tá bom. Nossa. Não. É. E aí? É isso aí mesmo. Tu acha? Não é. Eu tenho que passar por dentro disso. E como é que tu vai fazer isso? Pulando. Nossa senhora. Galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Júnior é muito inteligente. Ele é muito, muito inteligente. Eu tô no caminho. Eu jamais... Me pegou pra trás. Jogou. Trollou o Júnior. O jogo trollou o Júnior. Se fosse eu jogando, eu jamais descobriria isso. Tem que pular de caixa em caixa. Uau. Uau. Passei. 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 Cheguei lá na frente. Pera aí. Tá. Ele vai me jogar pra cima. E quando eu estiver indo pra cima, eu pulo. Uau. Ele... Nossa senhora. Olha onde é que o Júnior ficou, galera. Meu Deus. Eu não senti. Ó, 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 ó. Foi. Pronto. Tá. Agora vem aqueles traços diferentes de novo, né? É. Ai, ai, ai. Tipo onde pisar. Tipo onde pisar. E aí, amor? Tá. Até aqui eu chego. Vai com fé. Fé ou não fé? Fé ou não fé? E aí, galera? Será que é no espaço? Será que é no cinza? Agora é no cinza. Não. Ó. Mas o último não vai ser. Será que não? O último não vai ser. Quer ver? O último não é. Se eu parar no último, eu vou morrer. Ai, amor. Que ruim. Será? Vai lá. Galera, todo mundo torcendo pelo Júnior. Eu sabia! Eu sabia que era trollagem o último. Eu sabia que era trollagem o último. E daí o último tu tem que pisar em qual? No cinza? E agora? Por que tem três botões? Nossa, que difícil. Será que isso aqui não tá valendo? Não sei. Eu vou cair sem andar reto. Será? E sabe qual é o pior de tudo desse jogo, galera? É que... Nossa senhora! A gente já começa a ficar com um milhão de teorias da transpiração. É, a gente começa... Tá, pelo menos eu parei aqui. Tá. Ó. Eu não posso pular. Que estranho. Por quê? Não! Que louco! Olha só! Não posso pular, gente! Não pule que você morre! Tá, tudo bem. Ó, gente. Nós já morremos muito aqui, tá? De tudo que é lugar. Tem que ter alguma coisa escondida aqui. Em algum lugar, mim. Pois é. Não sei se é na frente. Aqui eu não... Aqui eu morro. Já sei! Na frente. Olha só! Aqui eu pulei aqui atrás e eu não morri. Ué! Ué! Como assim? Meu Deus! O que foi isso, amor? Tu tá flutuando! Gente, o que é isso? Por isso que eu achei... Porque eu digo assim, ó. Deixa eu tentar voltar um pouquinho. Não! Tá, olha só. Aqui eu posso pular. Certo. Aqui eu posso pular. Mais pra frente, não. É que de repente... Então deve ter um lugar invisível aqui que eu consigo... Ó, ó. Pra cá. Pode ser que tu bate a cabeça e por isso que tu morre. Pode ser que você sou isso. Ó, até aqui eu venho. Tem que ter... Ó! Ó! Minha nossa, galera! É uma plataforma! Tem uma escada com uma plataforma invisível. Cuidado, amor. Cuidado. Tá. Cuidado. Pera. Tá. Beleza! É, muito bom! Tá, agora essa coisa vai me jogar pro lado, né? É, diz a teoria que ela está rolando assim, né? Tudo que rola se vai. Ó, teoricamente... Ela está girando pra lá, ó. Pra direita. Ela está girando no sentido... Pra lá. Da esquerda... Pra direita. Pra direita. Então eu tenho que andar meio pra esquerda. Acho que sim. Se você está achando pra esquerda, não é legal. Ah! 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 Que massa! Pula! Uou! Nossa! O que foi isso? Gente, como assim? Eu falei embaixo. Será que bugou o negócio de novo? Bugou de novo. Amor, tu está andando por tudo na parte de baixo. Amor! Eu não posso pular. Amor, não pode... Ah, amor, tu estava hackeando o jogo. Tá, e será que eu posso ir por baixo? Eu não sei. Pera aí. Imagina. Nossa! Ih! Tá, tudo bem. Eu acho que tu não tem que encostar no verde. Eu não tenho que pisar nesse botão. Tá, e como é que tu volta? Eu não posso voltar. Eu ando. Sim, mas... Como é que tu volta pra superfície? Será que é aí? Tenta. Não, tenta pro outro, né? Pra outra plataforma. Nossa senhora! Só que aí não tem botão, amor! Tem. Tá, será que é esse agora? Vamos continuar. Ok. Vamos continuar. Ok. Ai, ai. Ah, não acredito! Eu acho que tem que ir no vermelho agora. Pode ser. Tá, já vimos que os dois primeiros são passando aqueles dois primeiros. Aqueles dois, né? De ladinho. Aham. Bem no cantinho. Sim. Vem. Tá. Passa. Ok. Passa. Ok. Vou no vermelho. Tá. Vai no vermelho de novo. Vai. Uhul! Foi. Eu ia te dizer pra não pular no botão, que eu já fiquei meio traumatizada de pular no botão. E agora? E agora? Tem um número lá, ó. O número da gente, nosso código? Não sei. Um código secreto. Será que isso aí se escala? Ó! Ó! Mirelle, tu sabe tudo! E eu nem cheguei a ver esse vídeo nessa parte, sabia? Foi tipo um chute total mesmo. Tá. Tem que editar um código agora. Agora qual é o código, gente? Vai lá, amor. Os números da Mega Sena. Ahn... Vinte... Sete... Ahn... De... Dez... Ai, meu Deus. Será? Será? Quinze. Entra. Vocês sabem que data é essa, galera? Se vocês souberem, porque vocês são muito patetinhos e acompanham o canal há muito tempo. Não é não, amor. Não é não. Não pula? Não sei. Será que passa de ladinho? Olha, nós já citamos um monte de número aqui, tá? E eu não consegui descobrir o que que é. Mas! Eu vi que tem um botão aqui atrás. Ué? O quê? Será que a gente pode clicar? Eu consigo clicar. Abriu, eu não acredito numa coisa dessa. Hã? É rápido, gordo. Tá, tá. Espera aí. Vai, vai, vai. Pronto. Passou. E aí? Passamos. Nossa senhora, galera. Meu pai amado. Zoom pra que eu te quero. Vai lá. Ah, esse aí até que não tá parecendo tão difícil, amor. Olha só. Nossa, nossa. Para, gordo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não! Júnior, tu foi muito desesperada. Tem que ser com emoção. Tem que ser com emoção. Nossa senhora. Eu não posso apostar. Não, claro que não. Sim, sim, sim. Eu achei que pode pular em cima. Não. Pelo visto, não. Foi! 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 Todos já entendemos, Júnior. Tá. E agora? E agora? Eu não sei. Eu acho que ele tá aqui pro lado. Será? Será que tá tão na cara assim? Não! Não! Será que vai ter um certo que eu tenho que pular no lugar certo? Não sei. Vamos ver. Ah, parece que sim. Mas vai ter um troll, tenho certeza. Com certeza. Vamos ver. Ah, tem a parede aqui no meio. Tem? Nossa. Tá, então assim, os dois primeiros... Tá bom. ...são normais. Ok. Ué? Gente! Acho que eu descobri. Mas como é que aquilo ali apareceu do nada? Aqui. Ah! Foi! Mas e agora? Tá. Será que ele vai aparecer daqui a pouco de novo? Eu acho que tu consegue ir pra aquela diagonal. Será? Nossa! Deu certo! Yes! Uhul! Será que faltou muitos? Não sei. Ah... 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 Normal. Ah! Ó! Tá. Será que deve ser o problema de pular de novo? Pode ser que seja alguma coisa em cima que tu morra, na real. Ah! Garoto! Muito bom. Vamos chegar naquele vermelho. Agora diz ali, ó. Você tem que pular... Se você pular isso, você vai ser mandado para o estágio 1. Tá, amor. Eu tô com medo desses pulos, porque eu não quero perder tudo que a gente fez até agora. Tá, logo, logo, logo. Hã? Tá. Tá. Ai, meu Deus. Será que tem bloco do lado? Ai, não sei. Tem mais blocos invisíveis. Ai, minha nossa. Como assim? Vai lá, amor. Uau! Conseguiu! E agora? Tá, mas ó. Pera aí. E agora? E agora? Até onde que tu pode ir? Foi! 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 Tá. Tá. Aí fala, se eu pular, eu vou ser enviado para o estágio 1. Então, tu tem que andar? Será? Ai, minha nossa. Não pula, gordô. Claro que não, né? Claro que a gente vai morrer. Ah, não. Pra onde? Não, pera aí. Eu vou pular. A gente tá quase no fim. Não pula, não pula. Aqui. Não. Ai, minha nossa. Já tô ficando nervosa, galera. Vocês acham que a gente vai conseguir chegar no final desse obitrolador aqui? Meu pai amado. Eu vou pular, Mi. Não pula. Eu vou pular. Vocês querem que o Júnior pule? Diga aí nos comentários, se sim ou se não. Mi, eu vou pular, Mi. Não pula. Eu vou pular. Não pula. Ah, eu vou pular. Não pula. Não pula aí. O quê? E agora eu caminho e eu pulo de novo. Ai, não sei. E aí? Pulei. Tá. É pega ratão. Gordo. Eu não acredito. Aquela mensagem era troll pra gente. Não é possível um negócio desse. Tá, e assim, vermelho ou azul? Ah, vermelho. Eu gosto de vermelho. Eu gosto de azul. Vermelho. Vermelho. Ah, também não é gorda. Será que é no meio? Nossa, será? Acho que não deve. Não. Ué. Será que se contorna isso aí? Não, peraí. Será que tem outra bordinha pra escapar desse negócio? Não. Será que eu encostei? Gente, esse jogo é muito louco. Não. Nossa senhora. Mas, ó, galera, se vocês querem ver o Júnior chegando até o final do jogo mais troll do Roblox, digam nos comentários, deixem muito like no vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem todas as nossas séries. Hoje, meia-dia e meia, tivemos o último episódio da história de amor mais triste do The Sims 4. Quero ver se vocês assistiram, hein? Ó, eu vou fazer uma coisa. O quê? Enquanto o pessoal vai dando like aí pra gente acabar o vídeo, eu vou morrer. Não era isso que eu queria fazer, eu queria dar de conta, mas inverteu todos os comandos. É, não é fácil não, hein? E eu quero ver nos comentários um emoji secreto pra quem chegou até aqui do... Como é que fala? Face troll? Como é que é? O trollzinho, troll face. O troll face, galera. Troll face nos comentários, emoji secreto pra quem chegou até aqui. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre e... Tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Eu pulei! Tchau, tchau!